O que é que vamos fazer? Hoje vamos apagar o fogo Vamos ser bombeiros? Mais ou menos Precisamos da ajuda de um adulto para acender uma vela Que depois vamos apagar com este extintor criado em laboratório Primeiro, furamos a tampa de uma garrafa e enfiamos uma palhinha Colocamos 30 ml de vinagre dentro da garrafa Prepara-te para tapares a garrafa quando eu misturar duas colheres de chá de bicarbonato de sódio Aqui diz fermento em pó Vai dar ao mesmo O fermento em pó tem bicarbonato de sódio na sua composição Atenção, logo que eu puser o fermento na garrafa tens de a fechar Vá, um, dois, três Oh, não aconteceu nada Rapazes de pouca fé Confia na ciência Espera até veres o que vai acontecer à chama Os elementos necessários para criar fogo são Oxigênio, combustível e temperatura de ignição Se um destes falhar, a chama apaga-se Incrível, fizeste vento! Não fiz nem ar, nem vento Quando o bicarbonato de sódio entra em contacto com o ácido acético do vinagre Há uma reação química que liberta dióxido de carbono O dióxido de carbono acumula-se e faz aumentar a pressão dentro da garrafa Quando tiramos o dedo da palhinha, o dióxido de carbono liberta-se e ocupa o espaço do oxigênio Sem oxigênio, não há condições para haver fogo Resultado? A chama apaga-se Ah! É assim que funcionam alguns extintores Sabes em que sítio é que o negócio dos extintores vai de venta e poupa? No inferno!